Música 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 Respecto a meu irmão Música Tudo bem? Música Você pode me apresentar o clube? Lion Ele é Lion Dominique Granby Percaution Ele é LV Laval Ele joga o trombone Ele joga o trombone Ele é meu amigo Ele é de Martenique Sean Sings Pano é meu convite Música 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 Jirley Jarmes Ele joga o trombone Alex Le Grand De Where is? Deこと Rio Ele joga Ele joga Número L'Eskin He joga o trombone Costa Música Este é o Sr. Fitzroy-William. Bem-vindo, Sr. Fitzroy-William. Bem-vindo, Sr. Fitzroy-William. Obrigado. O único, Jeff Joseph! Mãe, 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 mãe doudou C'est ça ou dit moins poufait. Isso vai ser mortel. E os planos vão se derrubar. Eu quero que todo o mundo se entende. Se faça de boa humeur. Tu vienes aqui, tu te metes na caixa de lumiére. Tu seras onde? Il y a o clavier, o chão, a guitarra. Eu não sei o que. Sintê, o sonnista, o batteiro. Mãe, o sonnista. O sonnista, o sonnista, a guitarra. A guitarra, o sonnista, é o sonnista, o sonnista, O senhor José Batrion? Quando o Sucuion de sautem, você estava em que classe? Em 5ª, ou menos? Não. Não? Sucuion de 781. 1, 2, 3... Não, não, é 77. Eu não sei. Eu estava talvez com a pequena para responder a essa questão. 1974. E quando o Sucuion de sautem, você estava em que classe? Sucuion. Sucuion de sautem, você estava em que classe? Isso, Zosy. Es que atuem a certeza... Oui... Pulo... Es que atuem a데? Ou demais? As aí! Diz na semana... Nós vamos escutar as lojas para a musica Caribeperais que começou na Caribeca environments. Ok, vamos tornar a página da música caraíbe que começou no caraíbe. E isso vai continuar, e isso vai se tornar isso, isso vai se tornar isso. Mão dia, avan mou é morto, pa mou é la força para ajudar a mamãe. Mou é gratuito a toda a jornada, e umicamente para nada, e bom dia que vem e tudo o que eu quero fazer. Mão dia, avan mou é morto, pa mou é que vai estar lá. Mão dia, avan mou é morto, pa mou é morto, pa mou é que vai estar lá. Mão dia, avan mou é morto, pa mou é que vai estar lá. Mas o tempo vai ter que sair com o mundo que for, ai, me esquece, me esquece. Amém. 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 O que é isso? Desi, Raduoi, Matete, asumulina. Cuadada, Madinina, Matete, asumulina. Memi, biche, memi, bagai, Matete, asumulina. Escazat pawe, Soate, chau mine. Escazat pawe, Soate, chau mine. Bebe, bebe, bebe. Balase, 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 balase. Buru. 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 Chantar sua vai, Chantar sua vai, For sua vai For sua vai Chantar sua vai, Chantar sua vai, For sua vai Chantar sua vai, For sua vai Chantar sua vai, For sua vai Chantar sua vai, 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 Chantar sua vai. Yeah, we continue the show, and this show we call Like that, we don't have to dance to my cocoset I'm going to dance to my disco It's a little bit real or a little bit Let's do the fan of what you're doing Don't dance to my cocoset 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 I'm going to dance to my cocoset I don't dance to my disco Your primo is out of what you're doing Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Música 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 Caratue, Tupatu Tômo Caratue, Tupatu Caratue, Tupatu Tômo Caratue, Tupatu Sinaipía, Zala comencé explosé Onka ké tie vané silencio томasé egwebwijze Mi débat vuoy voy voy Tous le en answering m'on pleè Mi débat vuoy voy voy Olro toümü Divasan qu'a со Mi débat vuoy voy voy Mi débat On babacaca Aya 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 É que eu já falo, só te eu já humilho É que eu já falo, só te eu já humilho Bebe a minha bala, se bala, se bala, se bala, se bala Keep on jamming, keep on jamming, keep on jamming Amusement, oh mamá, amusement Cholmô, carantou é, tu patou Cholmô, carantou é, tu bon ma Cholmô, carantou é, tu sabo é, tu patou é, tu salas A gente vai começar a explosar Vamos ficar fechando Vamos começar a mefrir Mi de ba, oi, oi, oi Mi de ba, tudo mundo se vai plenar Mi de ba, oi, oi, oi Olochaka, plus forte que ça Mi de ba, oi, oi, oi Mi de ba, oi, oi, oi On va baltaka, ai, 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 ai Levez, 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 levez Est-ce que ça va? Oh, oh, oh Oh, va que maman Oh, 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 oh Uh-huh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Keep on chiming Oh, oh, oh Oh, oh oh Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto